Bem-vindos, pessoal, para mais um vídeo do canal Lugares que eu ando. Hoje eu estou aqui, olha, na criação de cabras, na criação de cabras aqui do seu Sivirino, aqui em Surubim. Bom dia, que Deus abençoe a todos nós. Está tudo bem com o senhor, né, Sivirino? Está tudo bem. Para começar, parabéns, hoje é seu aniversário, né? Hoje é o aniversário dele, quem ganhou o presente foi eu, no caso. Ô, seu Sivirino, vamos lá, diga aí quais são as raças de cabras que você tem. Hoje aqui eu tenho um sânio, eu tenho um sânio, com essas aqui paga. Eu vendi essas aqui, nossa, meu amigo aqui, olha. Vendeu aqui, olha. Vendeu aqui, vendeu agora, acabou de negociar com o rapaz aqui, olha. E através do seu canal. No meu canal, do grupo que você tem também aí, olha. Ele veio aqui uma vez e comprou. Já é a segunda vez. A segunda vez. Não é seu nome, amigo? É o Francisco. É de onde, amigo? Recife. Do Recife. Aí viu no canal, disse, eu vou lá comprar. Já comprou uma vez, já comprou outra vez, não foi? Já é a segunda vez que eu venho aqui, olha. Isso aí, está vendo? Só agradeço a ele pela preferência e pela confiança. Está aqui o sogro dele, está a esposa dele. Deixa eu passar aqui o pessoal aqui. Vinha do Recife, pessoal. Comprar as cabras aqui. A seu civilino aqui. E esse aqui é meu garoto. O garotão dele aqui, olha. Está sempre madrugando. É para ir. Vem fazer isso aí. O seu civilino, essas cabras aqui, é parda, opina, né? E essas outras que estão aqui, é sano. Tudo sano. É sano. Me diga uma coisa, quantos litros de leite cada uma dá aqui? Aqui tem quantas leiteiras aqui, seus civilinos? Essa daqui eu deixei para a gente fazer a filmagem dela tirando leite. Eita, pois bora tirar, né? Essa daqui eu já tirei, porque eu preciso tirar de manhã, que eu entrego ali o menino ali e entrego o menino inteiro para o queijo. Aí eu deixei essa daqui para a gente ir. Ah, pois vamos filmar. Daqui a pouco nós filmamos tirando o leite dela já aqui. No caso, você disse que tem uma dessas aqui que dá 5 litros por dia. E duas tiradas, né? Essa que eu vendi o rapaz, ela tem dois cabridos. Essa aqui, né? Essa daqui. Essa aqui vermelha, né? Tem dois cabridos. Eu prendo os cabridinhos dela ontem. É uma cabra que tem que estar sempre tirando, porque ela não suporta. Não é, rapaz? Tem que estar sempre tirando o leite dela. Rapaz, camarada aqui do Recife, foi um bom negócio, viu? Graças a Deus. Esse camarada aqui que está aqui, meu amigo, disse que é inscrito no canal. Você fez um bom negócio, viu, amigão? Ô, seu civilidade, tem mais cabra? Tem mais. Outro badalho tem. Vamos lá. Aí lá é outra... Outra raça. Outra raça. Vamos lá olhar, né? Vamos lá olhar, depois o senhor já se apronta aqui para não tirar o... Deixa o canjinho aqui para mostrar o animal, né? É aí, olha aí, olha aí. Eita. Eu vou colocar assim duas caras aqui. Tem mais em boca, por favor. É porque essas aí estão para tirar o leite aí, né? É. Essas estão amarradas aqui, vai tirar essas outras. Eu já tirei. Esse rebanho aqui, seu civilino, dessas sani aqui, tem quantas aqui? Parece mentira. Eu não conto as minhas cabras, não. Se sair uma, eu sinto falta. Você sabe? É. Mas no caso, você não sabe quantas tem? Tem não. Você compra, vende? É. Que curiosidade aí, ó. Se sair uma daqui... Você sabe que saiu? É. Mas não sabe quantas tem? Sei não. Essa é uma no tema de eu não contar, mas... Na agonia, na correria, essa daqui, olha. Tem documento. Hum. Essa na raça é a primeira cria, vai fazer a segunda cria agora. Essa daqui, olha, tem documento. Essa aqui. Essa ali, né, olha. E tem uma aqui que no Minha Vida tem documento também, essa daqui, olha. Comprei ela essa semana. Ela está se pegando agora, graças a Deus. Tem documento. Ô, seu civilino, e a média de preço dessas aqui? A média de preço dessas daqui... Essa de documento é um pouquinho mais cara. Hum. É um pouquinho mais cara. E a média aqui, tem cabra aqui de R$1.600, tem cabra de R$1.300, R$1.200. Tem de todo o preço. A cabra mais barata no caso é R$1.200. R$1.000. R$1.000. Tem de R$1.000. Tem de R$1.000 também, né? Um dia desse o rapaz ligou para a gente, mas todos os cabros aumentaram tanto, rapaz. Eu disse, não, mas é porque a ração também aumentou. Naquele tempo que você veio aqui, a ração era quanto? Era barato, não era? Era barato. Viu? Era R$45 no sapo de pó. Um sapo de R$92. As coisas tudo aumentaram. Foi, tudo aumentou. Eu estou vendo... Estou vendo aqui que elas são bem alimentadas. Qual é a ração que o senhor bota para elas? Estou dando aqui maniva. Estou dando maniva e cevada. Maniva e cevada, né? Eu... Maniva está hoje, está R$14 no sapo de maniva. Por que é a R$12, porra lá no burro. Está vendo? Hoje para nós... Com quantos quilos, seu servidor? Dá 25 quilos. 25 quilos por... É. Se você for comprar hoje aqui, assim, no burro você comprar 12, mas se... O pessoal é 15 reais. 15 no caso, né? Se você for comprar disso, é 14. É 14 não. 15 não, é 14 reais. Se eu venho ao conferidor, velho. Vamos lá, vamos lá olhar as outras. Agora não, Jadinho. Vamos olhar as outras. Eu vou até continuar filmando aqui mesmo, para sair tudo... Bonitão aqui. Vamos olhar as outras, depois vamos tirar o leite aqui, né? E hoje eu quero beber leite de cabra aqui na casa do seu Siverino aqui. O cabra aqui no nome dela é Francisca. Francisca? Vamos lá, vamos olhar as outras aqui, pessoal. Eu vou... Eu vou tirar direto aqui com o seu Siverino. Aqui, olha, rapaz. Fecha aí a porteira aí, né? É. Ah, essa aqui, seu... Olha que bode bonito. Não, é uma cabra, né? Uma cabrita, né? Tá gostosa. Eu sei que era um bode, mas uma cabritona, bonitona. Ô, seu Siverino, essa aqui é que raça? Essas aqui. Essa aqui... Essa daqui, olha, tem... Tem essa daqui que é parda. Aí tem... Tem umas pardas, tem umas pardas americanas. Viu? Essa daqui é mistice de boé. Esse vermelho. Esse vermelho. Essa vermelha, né? Meu garoto, mas meu pai. É dele. É dele. Aquela ali é tojo ou não? É não, não? É tojo. Porque as tojo em burro é diferente elas. Aí essas aqui, seu Siverino, essa aqui tá separada. É a mesma média de preço também, seu Siverino? Não, aqui é mais baixo, porque aqui é uma... Essa aqui é a parte da americana. A parte da americana, né? Essa daqui é... É. Essa daqui é a marrazinha. Tem marran aqui no meio. Essa mesma ali é marran. Aquela... Essa aqui é outro tipo de ração, né, seu Siverino? Aqui é manívoa e a mesma ração. Manívoa e cevada. Manívoa e cevada. Aqui já tá no finalzinho já. É. Já com medo, não foi? Bora ver aqui. Essas aqui tão bonitas também, viu? Vamos seguir por aqui, pessoal. Eu vou... Eu vou levar aqui o telefone. Eu vou seguindo ele aqui. Eu vou seguindo. É interessante, pessoal, que ele não sabe quantas cabras tem, mas se tirarem uma, ele sabe que se sair uma daqui. Dois reprodutores. O reprodutor, aquele bonitão lá, né? Aquilo é... É, é toge. É toge, né? Tem um sana aqui, vendi. O sana... Tem uma raça que o pessoal pergunta muito nos meus vídeos. É savana. Savana. Eu tenho um amigo que ele cria salvana. Savana. Aqui não tem não, né? Não, não tem não. Aí essas aqui também é... É toge, né? É toge. Tem essa aqui, olha. Olha que cabra linda aqui, ó. Eita, ó. É caparinha essa daqui, ó. Essa pretona aí tá bonita mesmo, viu, ó. Essa ali também tá bonita, aí. Eita, foram tudo pra lá. Já vai pra lá, né? Foram tudo pra lá. Mas já vai pra lá. Aí essa aqui... Aí lá eu esqueci de perguntar o preço da de lá. Ó, você disse que tinha pequena, tinha grande. Do segundo curral lá. Era de quantas outras lá, seu servinho? Oi, bora dizer que essas cabras aqui, elas têm essas pardas. Eu vendo a mil reais. Aí bora dizer que é de mil reais pra baixo, essas aqui. É, de mil reais pra baixo. Só aquelas lá do outro curral. E as leiteiras que é de mil e duzentos pra frente, né? Pra frente, é. Eu... Veito nenhum tá aí. Ó, no caso aqui... Ah, isso aqui é em Surubim, pessoal. Em Surubim, Pernambuco. Aqui na residência dele. Ele fez aqui um negócio bonito, pessoal. Olha, coberto, olha. E ele cria aqui. Eu vou me basear aqui que tenha... Umas oitenta cabras, mais ou menos, aqui. Nos três curralzinhos, né, Zé? Tem mais, não tem? Eu vou contar, né? Vai ser, em dia, a história... Olha, que cabra aí. É, muito bonita, viu? Muito bonita. Essa aí tá já parindo, tá? Já parindo. Ela já deixou até as covas pra parir. Ah, e essa aí? Essa aí, o senhor segura ela aqui até parir. Ou se alguém chegar e ver esse vídeo... Eu vendo. Vendo, né? Vendo, eu não... Vendo, né? Vendo, né? Chegou aqui, viu o vídeo. Eu me agradeço daquela preta. É quanto, é tanto. Ou o senhor vai levar lá, se for... Depende do coisa, ou o cabra vem buscar aqui, né? Depende do tipo, perto ou leve. Isso aí, ó. Ela agora só vai crescer a albrada agora pra parir. Muito bonita aqui, viu, pessoal? Aí vamos lá, vamos lá ver aquela... Eu quero ver o senhor tirando leite. Quero ver o senhor tirando leite das cabras lá. E eu vou seguir por aqui, mas ele aqui direto, pessoal. Que coisa muito... É muito bonita. É muita cabra, pessoal. Sabe nem pra eu passar, sabe? É muito bonita as cabras dele aqui, viu? Olha. E aqui, pessoal, olha. É coberto, viu? É coberto, olha. Aqui termina aqui a cobertura. Aqui no corredor aqui, onde a gente tá passando. Aí é aberto. Porque elas vão... Aí elas vão... Vão ficar livres, né? Pra andar, né? Seu servilhinho, pra lá e pra cá. Aí vai ter a hora que elas vão estar no sol. Ih, muito bom, né? Vamos lá. Eu quero ver ele tirando leite. Ele disse que tem cabra aqui que dá... Que dá cinco litros de leite em duas tiradas. Eu quero ver aqui ele tirando leite agora. Aí o... O negocinhão tá aqui do Recife, ó. Aí vai assistir. Aí vai assistir. E agora, na hora que eu coloquei esse vídeo, o senhor vai se ver lá, né? Vai, olha. Todo o vídeo lá do rapaz. Chamar aqui o seu servilhinho aqui pra tirar o leite das cabra aqui. Porque eu quero beber leite de cabra hoje aqui na casa dele. É bom. Já tirei hoje. Já tirei hoje. Pegou o tamboreto, rapaz. Por favor. Aqui não tem esse negócio de tá... Cochando e coisa, não. Aqui é ao vivo, viu, pessoal? Ele tirando o leite da cabra aqui. Olha que cabra tão bonita, pessoal. Benza, Deus. Benza, Deus, pessoal. Poxa, ela já sabe, senhor menino. Já bota... Olha, ela já... Gostei de eu tirar o leite dela assim. Peguei e enfragantar a cabra aqui. Ela já fica assim, ó. Na posição. Pega lá o baldinho, pai. Por favor. É, menino. Pega o baldinho lá pra eu ver aqui. Depois a Angélica disse que ia tirar. É, limpa aí. Lava direitinho, né? Ela chega e se levanta, galera. Pera aí. Eita, benza, Deus. Benza, Deus. A Angélica disse que queria tirar. Depois lava a mão pra você ver que você sabe, viu? Lava a mão direitinho. Tem seu servirinho de lavar aí, ó. É interessante que ela bota o pé ali em cima da porteirinha aqui, fica rimuendo e... Aí essa aí na mão tirada dela dá quantos litros, seu... Se dá dois litros? Essa dá mais de dois litros. Dá mais de dois, numa tirada só. Aí uma cabra dessa é o quê? Um mil e duzentos, um mil e trezentos reais, né? Essa aqui eu peço nela mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos. É. Ela tá com filhote, seu servido? Eu vendi os filhotes dela. Vendeu. Já tava grandinho e vendeu, não foi? Tava grande já. Ele cansa uma mão, vai com a outra. É bonito. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui quanto vai dar. Vai com a outra mão. Oi, Inger, que eu lavo a mão e vou ver o que você sabe. Lavou a mão já? Sim. Aí a cabra, na hora que ele vem com ela aqui, olha. Amarra ela ali. Ela mesmo que vai pra lá, que nem vocês viram aqui no vídeo. E ela aqui agora com as duas mãos aqui, olha. Esse baldinho dá quantos litros? Esse dá mais de três litros, um pouquinho. Ele já tá mais de meio, olha. Já tirou bem um litro e meio da cabra já, olha, de leite. Agora é porque eu não tô dando... A última ração que eu tô dando aqui de leite é essa cevada. É muito boa de leite, tá? Agora não chega perto da soja. E essa? Mas você dá soja a elas também? Dou, não. É porque a soja hoje, ela tá chegando a 190 reais. Aí não tá compensando. Comprar, né? Se a pessoa tivesse, né? Mas tá muito caro a ração. Falar nisso, seu civilino. Deixe o seu contato aí, viu? Deixe na hora. Diga aí o seu contato. Pra quem quiser comprar a cabra, é você. É 9714-6403. 9714-6403. 6403. Eu vou colocar aqui na tela. É porque é uma conferirinha danada. Muita gente assim, manda mensagem. Ele lá no meu canal. Faz tempo que eu entrei. Mas eu vou começar a mexer com ele direito de novo. Pra estar sempre postando cabra de novo. Se Deus quiser. E ele tem um canal no YouTube, viu, pessoal? É Capriu São Rafael, né? É. Capriu São Rafael Surubim Pernambuco. Pro canal que ele tem aqui. Olha, a cabra deu mais de dois litros, rapaz. Se o baldinho dá três litros, olha. O baldinho já tá... Com a escuma já tá por cima. Se uma cabra dessa, ela comer esse soja... É, o que é isso aí? O leite dela aumentava e muito. Era, não era isso aí mesmo? Você tá entendendo? Que é uma cabra dessa. Eu posso dizer que ela comendo uma ração dessa. Que tá dando uma quantidade de leite dessa. Se caso ela comesse esse soja, o leite dela ia aumentar. Cobrindo de pé. Você pode ver aí que o dela é de pé. É cabra boa. Olha aí, pessoal. Olha. Com a escuma, praticamente encheu. Oxe. Praticamente encheu com a escuma aqui, olha. Solta ela aí, por favor. Você pode ver que o ovo dela é de pé, olha. Aham. Aí quando o ovo dela tá cheio é porque é leite mesmo, né? É isso aí, pessoal. Olha aí. A criação dele aqui, muito bonita. Quem quiser comprar cabra ele, eu vou deixar o número dele aqui na tela do vídeo. É só ligar. Ele entrega pra qualquer lugar aqui. Entrega ou o pessoal vem buscar. Pra ter uma ideia aqui. Eu gravando o vídeo aqui, olha. E o pessoal do Recife. Tira leite também delas lá. Ele tava falando. Ele tava falando aqui. Aquele que ele comprou foi essa aqui, pessoal. Olha aí. Aquele que ele comprou foi essa aqui. Outra ali. Vai tirar leite de outra ali, né? É. Mais uma ali, olha aí. Mais uma, pessoal. Aqui, pessoal. Só é você entrar em contato com ele. Ele deixou o telefone aí. Você vai negociar aí as cabras com ele. Alguma raça que você queira, que seu civilino não tem, o senhor vai atrás e... Vou atrás na hora. E acha, né, civilino? É. O rapaz me ofereceu até umas anglo-brianas. Hum. Aí eu tô, eu pedi pra ele mostrar os vídeos. Aí se eu tiver interesse. Assim, se eu não agradar dela... Vai lá buscar. Vou lá buscar, se Deus quiser. Aí vai buscar lá, já compra por um preço, já venda aqui ganhando a pipoca, né? É. E o cabra tem que ser assim mesmo. O senhor civilino é espétil. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a segunda, o seu canal. Mas por que, senhor civilino? Porque através de você eu fiz muita amizade. E foi, senhor civilino? Foi. Então, fica pra mim, gente da Bahia, liga gente de... Graças a Deus, esses dias eu vendi pra Petrolina. Pra Petrolina. Foi, eu vendi... Dezoito cabras, um reprodutor e seis marrãs. Tá vendo? Que bom, né? Só tenho que agradecer a Deus primeiramente e a você. Através de você eu fiz amizade. Graças a Deus, todos os dias liga gente pra mim, perguntando de cabra. É bom demais escutar isso, né, Renato? É bom demais. Pra mim é o... É a minha gasolina, é o meu suporte pra mim continuar fazendo esses vídeos aí por meus amigos aí. Por meus inscritos aí. E toda vez que eu venho aqui, toda vez que ele me chama aqui. Hoje ele tá aniversariando, mas ele que vai me dar um presente. Ele que vai me dar um presente aí bom. Depois eu liga aqui no canal, o que foi que ele me deu aqui. Eu vou mandar o menino trazer o queijo. Porque quem tá fazendo o queijo que tá aqui, é um rapazinho que eu tô fornecendo um leite pra ele, sabe? Leite das cabras, né? Olha, pessoal. Deu dois litros. Deu dois litros. Essa tá prenhada. Tá prenhada e deu dois litros. Deu dois litros. Aí já tá em final de lactação. Tá vendo, pessoal? Que é cabra boa de qualidade, é só ligar pra seu severino aqui. Aí eu vou mandar o rapazinho trazer o queijo, viu? Vamos esperar o queijo dele aí, gente. É. Eu já tô vendo que o meu presente é um queijo. Agora eu vou passar pra... Isso depois vai tirar o leite, viu? Eita! Não, já vou armojar, não foi? Tá bonitinho. Eu vou filmar tudo. Eu não vou botar corte em nada. Eu vou filmar tudo. Não, eu tô vendo que esse vídeo aqui eu não vou editar nada. Eu só vou colocar o número na tela dele aqui. E vai sair o vídeo do jeito que tá aqui. É, tu é a cabra boa. Você vai cortar algum defeito aqui, não? Pera aí, viu, Jaca? Eu acho que depois eu saquei. Pronto, ele já lavou a teta da cabra ali, já enxugou. Vai lá, Angélica. E aí, Angélica, vai lá. Vai lá. Esse você sabe, não queria? Vai lá, Angélica. Sabe não? Sabe a boia. Mas olha, rapaz. Tá vendo, pessoal? Dona Angélica tirando leite de cabra. Vai na outra teta, Angélica, agora? Cuidado pra ela não... Mas, rapaz. Dona Angélica fazendeira. Quero uma dessa. É bom, é bom, viu? É bom, mas... Continua tirando aí, Angélica. Continua tirando aí, viu? É bom. É aí, pessoal. Muito bom, viu, aqui. Agradeço demais ao seu servirino pelo convite. Da outra vez, pessoal, que eu filmei aqui. Ele me deu um bode. Eu vou deixar o link do vídeo que ele me deu um bode, pessoal. Ele me deu um bode, disse que agora já me deu outro presente bom. É bom demais assim, quando é assim, né? Pessoa ser reconhecido. É bom demais. Eita, Angélica, gostou mesmo, não foi? Cuidado nela, pisa dentro. Se ela pisar dentro, tem que ter cuidado. Vai lá, tu também, Tirar? Vai lá, tu também, Tirar? Deixa ele ir agora, Angélica. Cuidado nele, não derrama aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai tirar a tua também agora. Tá bom, deixa ele também ir, pra ele sair também. Cuidado dela não derramar. Aí, ó, filho de seu Severino, aí, ó. Cabra boa é isso, ó. Nem liga, ó. Tá vendo, pessoal? Cabra boa é isso. É isso aí, pessoal. Ligue pra seu Severino, pra comprar. Se você tiver cabra de raça também, ele também compra, viu, pessoal? Ele também compra. Ele vai buscar cabra em Santa Cruz, Jataúba, por Asparaíba. Onde tiver cabra boa, ele vai buscar. Ele vai buscar, né, pra vender aqui e ganhar o pastel dele, que ele não é besta, né? Aí, ó. Vamos ver quanto gente aquela vai dar depois. Aí. Aí. Agora, cuidado aí, cuidado aí no... É porque cansa aí, e cansa a mão, né? Não. Cuidado aí no... Do balda aí, debaixo dela, se ela der um coiça aí, ela derramou leitoninho, ó. Já tirou mais de um litro. Aqui o baldinho tem três litros, já tirou mais de um. A Angélica e o filho de seu Severino aqui, ó. Muito mais. Dona Angélica tá se amostrando também, ó. Ela só tirou. Sabe, sabe. É isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Sabe, o cigarro. Olha aqui, pessoal. Aqui, ó. É a esposa do rapaz que comprou a cabra, né? E essa cabra aí, né? Vocês compraram? É não? Eu pensei que era essa aqui. Vamos ver se ela sabe, ó. Mas, rapaz... É muito bom, Arthur. É fera também. Olha, olhado nela. É, pega isso, isso. Todo mundo sabe tirar leite de cabra, rapaz. Logo, a cabra é boa demais. A cabra é mansa. Boa. Muito bom, gente. No caso aqui, foi tirado leite de três cabras, não foi? Foi tirado aqui o quê? Um sete litro de leite. Foi mais. Foi mais de sete litro de leite. A primeira deu quase cinco. Não, a primeira deu quase três. Quase três litros. A outra deu mais de dois. E essa aí deu mais de dois também, ó. Mais de meio o baldinho de três litros. Ô, cabra boa, rapaz. Ô, cabra boa. Essa aí já deu, já. Aí. Olha isso, seu civilino. Os camulhé tiraram os leite tudinho da cabra, tudinho, ó. Olha, tem mais não. Ficou só a péinha, ó. Tá vendo? Ela vai tirar dessa agora. É. Valeu, pessoal. Valeu, viu? Esse foi o vídeo aí para o canal Lugares que eu ando. Boa sorte aí para seus civilinos. Espero que você continue vendendo cabra através do canal aí. Boa sorte para o rapaz que comprou, para a esposa dele, para o pai dela, né? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Tchau. Tchau.